E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espere por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor Senta, 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 vai, senta aqui, sei que tu gosta, senta, senta, senta Soba onde, né? Senta, 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 vai, senta aqui, sei que tu gosta, senta, senta, senta Gosta, ó Senta, 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 vai, senta aqui, sei que tu gosta, senta, senta, senta Soba onde, né? Senta, 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 vai, senta aqui, sei que tu gosta, senta, senta, senta Gosta, ó E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espere por favor, deixei eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou pro chave e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor Senta, 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 vai, senta que sei que tu gosta, senta, 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 soba onde né? Senta, 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 vai, senta que sei que tu gosta, senta, 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 gosta Senta, 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 vai, senta que sei que tu gosta, senta, 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 soba onde né? Senta, 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 vai, senta que sei que tu gosta, senta, 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 gosta Tchau.